O Bruno Mendes, zagueiro uruguai do Corinthians, titular ontem ao lado do Gil, o Gil que marcou um dos gols da partida a favor do Corinthians. O Bruno Mendes é a informação que eu publiquei mais cedo agora, minutinhos atrás no nosso blog Mercado da Bola, juntamente com o Marcelo Razan e o André René. A informação é importante até pontuar qual é a situação envolvendo o Bruno Mendes, que jogou ontem contra o Palmeiras, é isso. O Bruno Mendes tem contrato até dezembro só desse ano, ou seja, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do segundo semestre, ou seja, entre julho e agosto, basicamente. E a informação que chega é que, por enquanto, o Corinthians não avançou nestas negociações, o que não surpreende, por enquanto, o Corinthians tem tido alguma dificuldade para renovar o contrato de alguns jogadores, mas o mais significativo aqui é que o empresário do jogador já tem recebido algumas consultas, entre elas de dois grandes clubes do futebol brasileiro, o primeiro deles é o Internacional, onde o Mendes já passou recentemente, foi emprestado entre 21 e 22, jogou ali cerca de 30 a 40 jogos, deu certo, o Inter queria, a permanência dele não conseguiu, o Inter estuda desde já então fazer uma proposta no caso de pré-contrato, que seria válido a partir de julho e junho, e outro clube que também mostrou interesse, esse acaba por surpreender um pouco, mas dá para entender ali o cenário. O Flamengo, apesar de o Flamengo hoje ter vários zagueiros à disposição, é bom recordar que o Bruno Mendes não é só zagueiro, também cumpre ali a função de lateral direito, e o Bruno Mendes foi treinado pelo Vitor Pereira na temporada passada, então o Vitor Pereira conhece muito bem o Bruno Mendes, o Flamengo também tem interesse, monitora com atenção, nem o Inter e nem o Flamengo fizeram propostas, vão esperar essa proximidade maior com o fim do contrato do Bruno Mendes, para entrar em uma oferta de pré-contrato, especialmente o Inter, que nunca desistiu e nunca deixou de sonhar com o Bruno Mendes. Então, para já, é isso o Bruno Mendes com a situação do contrato no Corinthians, sem resolução em relação à renovação. PVC, manda. Só um detalhe, só um detalhe que é importante lembrar, o ano passado, eu até abri meu arquivo aqui, eu estava na minha memória, mas fui checar direitinho, no ano passado o Bruno Mendes foi dirigido pelo Vitor Pereira e pelo Mano Mendes, porque o final do empréstimo dele para o Internacional foi já na gestão Mano Mendes, então, ele conhece bem os dois trabalhos, de um lado, o Flamengo tem sido o cemitério dos zagueiros, não que o Léo Pereira não tenha se recuperado, recuperou-se, o Davi Luiz não está jogando mal, mas a quantidade de Flamengo, de zagueiros que o Flamengo contratou nos últimos tempos, o Flamengo só contratou mais técnico do que zagueiro, então... É uma boa discussão, é uma boa comparação. É, contratou mais técnico ou mais zagueiro, precisa botar no papel, mas enfim... Mas a briga é boa, mas a briga é boa. É, briga, a briga é muito boa. E o Bruno conhece também o trabalho com o Mano, ele jogou bem com o Mano Mendes, a ponto de que na reta de chegada do empréstimo com o Internacional, o Internacional não queria liberá-lo, quer dizer, sabia que precisava liberá-lo, mas lamentou precisar liberá-lo e aí ele veio trabalhar com o Vitor Pereira. E só lembrar que o Bruno Mendes com o Vitor Pereira também foi muitas vezes um sistema de três zagueiros, enfim, uma espécie de lateral zagueiro pela direita, então o Flamengo não só olharia ele como zagueiro, mas também olharia como lateral direito. Então, vamos lá. Então, vamos lá.